humm, já sei ai, tudo ai, ai, ai ó, ó, é só capa só trabalho com capa só trabalho com capa ó, 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 ó acabou a bala, acabou a bala coloca morango aqui, coloca mais sete belo op, olê olê op, ó, ai, ai quei opa 1 a 0, 1 a 0 eu tava recarregando mais bala, sete belo patrocina nós, eu vou cortar esse negócio ai, eu vou eu vou cortar na edição a marca se você é dono de alguma bala e quer patrocinar a gente tiquim o link de contato tá na bio, hein resolver, né, revolver nossa, cara, é isso e também, hein strife é, sei isso só que a gente trabalha no strife bala, meu amigo strife bala não, mas daí eu tô ganhando pra que que eu vou te encontrar ó, ó cara, aqui é movimentação de alto nível aqui é o togs do arsenal, velho aqui é o togs ai, ai, ai nossa, que arma ruim de longe eu coloquei o ombrinho ombrinho opa critical opa nossa, são os strife nossa, a pistola é muito ruim de longe tá bom vou, vou ir aí tá bom pode ser tô chegando tô chegando tô chegando ai, morri morri morri, morri, morri tomei um capa tomei um capa pronto, agora sem mais sem mais ah, não, 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 não ai, você também tá trolando não, te deu te deu a oportunidade de tomar um capa pra você trolar assim, cara ai calma, calma agora, agora oxe, que arma ruim, velho meu deus nossa opa, opa surpreendi vamos ah, não acredito você vai ficar surpreso qual, a arma está de volta, André a arma, a arma mita está de volta, André o resolver o resolver o resolver o resolver menor é o resolver pequeno você vai ver é o resolver é o resolver pequeno quando você pegar a arma 5 você vai ver opa, opa aqui nossa senhora tomou um capa level 5 ai, ai, ai coloquei coloquei o gelinho aqui, ó subi o capa agache nem precisa nem precisa entregador de pizza você não é entregador de pizza mentir mini resolver opa tá ô tomou um capa ô pera aí calma aí, cara vamos conversar surpresa ai, ai, ai está em choque nossa, agora você pegou a arma que eu domino peguei a arma que eu domino peguei a arma que eu domino opa, opa opa ué ué não pega tiro não pega tiro ué você não está me matando cara, que demora para eu se matar, velho está pegando tiro ô o o o eu falei que era a arma que eu domino nossa mais um capa para o coloquei o gelinho andré, quando eu coloco o gelinho ali eu só puxo o strafe e eu ganho é isso ai, lembrando, hein quem chegar primeiro na faca de ouro ganha, hein quem chegar primeiro quem chegar primeiro na faca de ouro ganha não precisa dar uma facada para ganhar bora, bora é, tem que chegar calma aí calma aí eu ouvi dizer que quem morrer na faca quem morrer na faca tem que passar debaixo da mesa opa tem que passar debaixo da mesa debaixo da mesa calma nossa, eu estou com outro resolver calma aí ah não número 90 número 90 oh, o resolver é muito bom de perto calma opa calma aí não como é que você voa? ai, ai corre, corre, corre 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 ai, meu Deus oh, oh, oh calma é, não pega o tiro alô, Roblox vamos fazer um servidor aí no Brasil, Roblox nossa, capa capa é capa é capa 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 é capa só trabalho com capa eu só trabalho com capa opa já achei, já achei já achei já achei o ganso o ganso o ganso quando eu jogava no Santos eu jogava muito, hein nossa, eu estou com um de vida nossa, mais um capa mais um capa para a conta do pai é só capa é só capa eu falei que eu só trabalho com capa André pega o meu pega o meu cartãozinho da loja André é só capa aqui ó ó, ó, ó opa mais um capinha para a conta do pai é o modo sério? então ativa o modo sério ativa o modo sério editor, música tensa, por favor vai lá vai lá não, não, não é só o editor que faz a gente paga o editor para isso calma, calma, calma calma, calma música tensa coloca aquelas bordinhas pretas de filme calma, calma aaaaa ele ativou o modo sério ele ativou o modo sério bora, 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 bora bora André, você sabe que você está perdido na minha mão, né? está perdido ou você me conhece com uma palma da sua mão calma aí calma aí, cara tu vai levar um capa vai um capa opa mais um o cara entrou para dentro da loja beleza beleza seu erro foi entrar dentro dessa loja, André seu erro cadê o povo? seu erro foi entrar dentro dessa loja, André seu erro foi entrar nessa loja, André ah, morri, velho ai então, eu falei que o erro foi entrar dentro da loja mas entrei junto opa 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 oh, que arma ruim oh, ocenal alô, ocenal vamos tirar essa arma ah, você acha que eu caio nesse seu bait aí? ai, que susto meu Deus do céu pensei que eu estava tendo bola 13 a 10 vai vai tornando um cenário dramático calma aí agora a gente tem que jogar a gente tem que jogar no talento opa nossa, tomou já tomou o capa tomou o capa tomou o capa O que é isso? Oxe, a bala não pega! Ah não! Que cara covarde! Só pra não passar debaixo da mesa! Ai meu Deus! Calma, tá tenso. Calma. Ah, ah, ah! Ué, ué! Ué, cadê? Ué, ué! Ah, que cara atara! Na faca, na faca, na faca, não! Mano, eu te odeio, cara. Eu te odeio com todas as minhas... Toma, toma. Então toma, então toma, então toma, tá bom? Me fala que você quer outra, quer outra, quer outra? Me fala que você quer outra. Ó, 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 ó. Ah, ah, cara. Aí eu também tô trollando. Ah, vamos. Bora, bora, bora. E aí, você tá com o Resolver, né? Tá com o... Opa. Mas tá com o Resolver grande ou com o pequeno lá? Calma aí. Boa. Boa, vamos. Opa, opa. Oh, 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 oh. Morreu. 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 E agora, meu amigo André? E agora? A sua punição chegará, André? Opa. Calma. Calma. Opa, ó. Critical. Calma. Opa. Opa. Morreu na faca. Passa debaixo. Passa debaixo da mesa. Passa debaixo da mesa. Passa debaixo da mesa. Calma aí. Vai puxar. Oh, oh. Ah, cara. Oh, meu Deus. Falta. Se eu fizer mais um ponto, acabou, André. Acabou. Acabou. Ah, então vem, cara. Tu não é o homem? Então vem. Ah. Então vem. Então vem. Então vem. Então vem. Tô aqui. Vem aqui. Então toma. Então toma. E eu ganhei. E eu ganhei, meus amigos. E eu ganhei. Se vocês querem a revanche, pede aí. Pede. 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 E eu ganhei. Eu ganhei a MD1. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Tá bom? Então a gente faz a melhor de três. Vamos lá. Vamos fazer a melhor de três, então. Bora, bora, bora.